Oi, tudo bem? Vamos fazer uma massagem hoje, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui na nossa agenda e eu vi que você escolheu o combo de massagens, né? Que seria a massagem completa, que inclui massagem corporal e massagem facial, correto? Ótima escolha, porque daí você já faz um relaxamento completo e você já sai daqui bem relaxado, menos ansioso. Aí a gente já consegue amenizar todas as tensões. Muitas das tensões, elas se acumulam aqui na área dos ombros e pescoço. Então, eu vou começar por essa região, tá? Vou pedir pra você relaxar bem os ombros. Solta bem os ombros. Pode soltar bem, assim, os ombros. Isso. E agora eu vou pedir pra você fazer três expirações bem profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, ok? Bem profundas, isso. Enquanto você vai respirando, vai soltando todas as tensões, solta bem os músculos, deixa o corpo bem relaxado, pra que a massagem seja mais eficaz, tá bom? Então, eu vou começar pela massagem corporal e logo após vamos para a massagem facial, então. Bom, vou começar, então, com esse gel aqui, ó. Ele é um gel refrescante, ele é bem geladinho, tá? E ele auxilia muito na diminuição das tensões, tá bom? E eu vou utilizar também esse aparelho aqui, ó. Bom, então vamos começar. Vou aplicar o gelzinho em você. Na região aqui dos ombros e também subindo um pouquinho para o pescoço, tá bom? Só que no pescoço eu não aplico o aparelho, tá? Eu não vou massagear com o aparelho, somente com os dedos o aparelho. É só para as costas, né? Para a região aqui mais atrás do pescoço, subindo um pouquinho no pescoço, tá? É, nos ombros e nas costas. Então, vamos lá. Ele tem um cheirinho meio forte, né? Vou dar uma esquentadinha nele aqui na minha mão, tá? Quando eu passar ele na sua pele, você vai sentir ele quente e depois ele vai resfriando, tudo bem? Isso. Já espalhei aqui nas minhas mãos, sei lá, já bem ombro. Vou começar aplicando aqui nos seus ombros. Já fazendo uma massagem com as mãos. E logo após eu venho com o aparelho. Só mais um pouquinho de produto, tá? Vou agitar aqui um pouquinho. Vou aplicar mais um pouquinho nas mãos, tá? Você já está sentindo o produto resfriando na sua pele? Ah, isso mesmo. Ele vai resfriando aos poucos, tá? Aí quando eu aplicar com o aparelho, você vai sentir todas as suas tensões diminuírem bastante. Isso, mais um pouquinho, vou aplicar agora aqui um pouquinho nas costas, tá? Eu vou massagear assim com as mãos, pra que o produto resfriando aos poucos. Aqui na parte de trás. Isso, e venho aqui pra frente. Ótimo. Agora nós vamos com o aparelho, tá? Vou ligar ele aqui. Vou colocar ele aqui na tomada, tá? Isso. Ótimo. E vou colocar ele aqui numa velocidade mais fraquinha, tá? Porque aqui é o tanto da vibração. Vou colocar um pouquinho mais fraquinho, tá? Aí, à medida que eu for fazendo a massagem, no final, eu deixo um pouquinho mais forte, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. . . . . . . . . Como você se sentiu? Tá? Agora eu vou colocar um pouquinho mais rápido, tá? A velocidade dele vai ser um pouquinho mais forte porque eu vou um pouco mais pra área das costas E depois eu venho com a massagem com as mãos na região do pescoço apenas, tá? Então eu vou ligar aqui no mais forte pra ir mais pras costas e vou trazendo aqui de novo pra parte dos ombros, tá? Do outro lado, nas costas, vindo para os ombros. Ótimo! Agora eu vou fazer uma massagem com os dedos, tá? A pele já absorveu bem o produto, então pode ficar tranquilo que não vai ficar melando nem nada, tá? Ele é um gelzinho, então a pele absorve com bastante facilidade. Vamos então para a área do pescoço, que eu vou utilizar um creme, tá? Esse daqui. É um creme normal de hidratação, tá? Vou passar ele na área do pescoço e vou iniciar a massagem atrás do seu pescoço, tá bom? Bem cheiroso. Vou passar ele na área do pescoço, ele tem cheiro meio de talco, sabe? Bom, vou espalhar aqui, então, na região do seu pescoço, aqui na frente. Espalhar bem. E agora aqui atrás do pescoço, tá? Isso. Agora que eu já espalhei, vou iniciar a massagem na área do pescoço. Depois iremos para a massagem facial, para concluir esse combo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer massagens assim com os dedos primeiramente e toda a região do pescoço. Aqui na frente é mais delicado, né? Porque, afinal, é uma região bem mais delicada, mas na parte de trás da nuca, na região do pescoço, indo para as costas, eu vou fazer uma massagem bem mais intensa, tá bom? Agora vou para a parte de trás do seu pescoço, tá? Ótimo. Agora vamos para a massagem facial que eu vou fazer com esse creminho aqui, ó. Ele é um creme noturno, então já ajuda a relaxar mais a pele e você já vai ficar preparado para dormir, né? Vou abrir aqui. Ai, que cheirinho gostoso. Nossa, muito bom, super suave. Ó, aqui, aqui. Vou aplicar no seu rosto. Ele deixa a pele bem macia. E isso vai facilitar bastante a nossa massagem da boca. Pronto, o creminho já tá aplicado. Então, primeiramente, eu vou fazer esse movimento, tá? Eu vou aplicar do nariz às bochechas. Isso, isso vai melhorar bastante a tensão no seu rosto. É como se a gente estivesse jogando a tensão para fora, tá vendo? Agora, do maxilar para o queixo. Agora, do maxilar para o queixo. Agora, com o polegar eu vou do queixo para a região do pescoço, tá? Então, aqui, com o polegar. Isso vai liberar todas as suas tensões. Você vai ver como você vai ficar bem mais calmo, bem mais relaxado após essa massagem, tá? Porque ela consiste em massagear os pontos estratégicos da pele para diminuição das tensões, da ansiedade. E isso, agora eu vou fazer a massagem na sua testa, tá? Começando com esse movimento. Você vai fazer a massagem na sua testa, tá? Você vai fazer a massagem nele, tá? Você vai fazer a massagem na sua testa. Então, você vai me fazer a massagem na sua testa. Você vai gravar também... O movimento é circular. mais agora agora com o doce prontinho espero que tenha te ajudado a relaxar relaxamento do corpo e da face e espero que você tenha um som tranquilo até a proxima e aí